Olá, vocês! Seja bem-vindo! Este é o canal Vende Carona. E neste vídeo estamos sobrevoando Trindade, cidade que fica a 30 quilômetros de Goiânia. O município tem 127 mil habitantes e 99 anos de história. Virando o drone aqui para a sua direita, temos um parque bem amplo logo lá à frente, para caminhadas, exercícios ao ar livre, pedalinhos, campos de futebol, uma completa área de lazer. Não está aberto aí devido a este período que estamos vivendo. Porém, fiz um sobrevoo neste parque e vou fazer um vídeo exclusivo sobre ele. Então fique aqui ligado ao canal. E para ficar ligado no canal, curta, comente esse vídeo e se ainda não for inscrito, inscreva-se. A sua participação é importante e nos incentiva a fazer mais vídeos. Mas o que queremos lhe mostrar mesmo está logo ali à frente. Acho que você já começou a avistar. Vamos chegar com o nosso drone mais próximo. Acho que você já pode ver melhor. Este é o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Está aí numa área grande e nós vamos fazer um passeio aí nos arredores do santuário. Mas enquanto isso eu vou lhe contar um pouquinho sobre os eventos que acontecem aqui. Aqui, Trindade é considerada cidade da fé. O município recebe por ano 4 milhões de pessoas do Brasil e do mundo para grandes festas que acontecem aqui, como a do Divino Pai Eterno. São diversas pessoas que chegam para as comemorações, inclusive pessoas de pé que enfrentam o sol quente numa caminhada de quase 20 quilômetros que duram aí 4 horas na rodovia dos Romeiros. Tudo isso em nome da fé. Agora observe aí o telhado da Basílica. Tem um formato de cruz. Muito interessante isso aí. E aqui, logo à frente dela, tem uma enorme escada. Eu não sei dizer quantos degraus, mas tem pessoas que sobem essa escada de joelhos para pagar aí uma promessa feita ou uma benção alcançada. Também podemos ver que nas laterais da escada tem uma pista, como se fosse um mini viaduto. Esta passagem serve aí para dar acesso aos carros, a entrada sempre aqui pela direita, contornando lá em cima e saindo pela esquerda. Já aqui embaixo, tudo padronizadinho, os telhados tudo iguaizinhos, aqui são comércios de artigos religiosos. E na Semana Santa sempre tem programação especial, a tradicional procissão da Sexta-feira da Paixão e no domingo a celebração da Páscoa. Só que neste ano, devido aí a pandemia do Corona, tudo mudou, não haverá programação tradicional, apenas transmissão pela internet, emissoras de rádio e TV. Aqui na lateral tem uma linda praça, também tem acessos pela direita com escadas e rampas, e também podemos ver aí uma visão bem ampla de toda a cidade. A torre que você está vendo, ela serve aí para transmitir as missas através do rádio e da TV. E virando o drone um pouco aí para a esquerda, temos uma imensa área. Vamos virar aqui mais um pouco o drone para você observar. Esta área serve para fazer os eventos, como a Festa do Divino Pai Eterno por exemplo, pois apesar da Basílica ser grande, não cabem todos os fiéis durante as celebrações, então elas acontecem aqui fora. Bom, como você pode ver, o local onde está a Basílica é bem estratégico, pois ficam numa área mais alta do que o restante da cidade. Mas o que é estranho mesmo, principalmente para os moradores e para quem frequenta os eventos, é passar por aqui nesta Sexta-feira da Paixão e ver a Basílica vazia, sem a tradicional programação, sem poder acompanhar a procissão em lembrança à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esses são reflexos de novos tempos, e mesmo não podendo receber fiéis por causa da aglomeração, não. Sei que muitos estão acompanhando de suas casas online, ou até mesmo na TV ou no rádio. Mas agora é hora de nós irmos embora, mas antes eu quero pedir para você ir, não deixe de curtir, comente e se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!